O início da safra de cana já atrai milhares de trabalhadores. São quase 10 mil cortadores que vão ficar na região até dezembro. Município de Barrinha, 20 mil habitantes. É na madrugada que a cidade mais se movimenta com o início da safra da cana. Comboios de ônibus deixam o asfalto em direção às lavouras. A estimativa é que as usinas vão empregar nesse ano 40 mil trabalhadores só no campo. 10 mil são migrantes, um número que já foi bem maior. Hoje já diminuiu bastante, praticamente é metade do que vinha aos anos anteriores. O pessoal já fixou moradia nas cidades de Barrinha, Guariba, Sertãozinho. A mecanização da colheita, que já chega a 38%, também está ajudando a dispensar a mão de obra migrante. Está compensando? Como é que está o trabalho? O jeito é que não tem outro jeito de fazer o quê? O que tem bom, o que tem ruim, tem que falar. E que outra coisa não tem. Agora pegando daqui para frente, a gente tira a base de umas 60, 80 toneladas por dia. Quanto que isso dá no final do mês? Ah, no final do mês chega a faixa de R$ 500, R$ 600 por mês. Quem começa a trabalhar agora só vai parar em dezembro com o final do que pode vir a ser a maior safra da história da região. Com uma área de plantio calculada em 800 mil hectares, a previsão das usinas nesse ano é moer 70 milhões de toneladas de cana, 7% a mais que na safra passada. O clima que favoreceu as lavouras está sendo o maior responsável pela previsão da safra recorde, que não deixa de dar uma nova expectativa para o setor. Nós temos necessidade premente de que todos façamos boa safra com bons rendimentos e esperamos por preços justos e correções de fasagem para que nos deve realmente a bons propósitos. Música